Salve galera, beleza? Rock Game Nardy, estamos aqui agora com o especial de 1K. Então muito obrigado a todos aí que ajudou, eu sei que tô com 1.100 agora, mas né... É isso aí então. Demorei um pouco fazer que eu não sabia como fazer ainda, eu nunca tinha feito nenhum especial. Então é isso aí galera, vou contar um pouco da minha história então nesse especial, pra mostrar pra vocês como eu cheguei até hoje, porque eu virei uma pessoa gamer, o que aconteceu na minha história. E é isso que eu vou contar hoje pra vocês, beleza? Então bora lá. Tudo começou quando era só um uralquizinho, bem pequeno, eu comecei com aqueles joguinhos de tiro, de acertar o pato. Eu matei muito o pato quando era novo, né? Tá bom. Mas enfim, tudo começou aí, só que ainda não era aquela pessoa que eu falava, ah esse cara vai virar gamer, não sei o que, esse é o ramo que ele quer, não. Não era bem assim. Eu só jogava pra me divertir mesmo, então acho que tinha muita pessoa também que jogava, e nem por isso seguiu o caminho que eu segui. E então vou explicar pra vocês aqui o que que aconteceu. Depois disso eu comecei a colocar o Super Nintendo, né? Tá aqui o Super Mario, que foi muitas e muitas horas do Super Mario. Então acho que muita gente também teve muitas horas do Super Mario. Só que onde pegou mesmo, porque eu virei aquela pessoa viciada em jogos, foi quando saiu o Ragnarok. Ele saiu em umas caixas de suprilhos, tipo, serial. Eu não sei que serial que era, porque foi um amigo que morava perto de casa. Ele chegou e falou assim, meu, eu achei um jogo que é um RPG e tal, e esse jogo ele é muito bom e tal, e eu acho que seu PC também roda. Ele veio aqui em casa e instalou o jogo pra mim. E aí começou a brincadeira, né? Tipo, eu já vi que eu era meio aquele ruchador, porque a gente criou dois personagens, dois magos, e aí beleza, ele foi dormir, tá ligado? Ele veio no outro dia, tipo, já tava nível 40, e ele ainda, a gente acha que era nível 12, ele tinha acabado de virar mago. E aí que eu vi que eu era desse jeito, né? Meio que ruchador. Acho que até hoje o pessoal fala disso. Tipo, o pessoal tá ali, daqui a pouco eu tô nível muito maior. Então, acho que foi uma coisa que veio da minha infância mesmo. Começou tudo ali no Ragnarok, né? E, cara, eu joguei esse jogo por mais ou menos uns 4 anos. Tipo, eu joguei por muito tempo, muito tempo mesmo. E, meu, eu me juntei muito no jogo. Só que, daquele jogo, eu acho que eu comecei a pegar a parte da TI. Quem não sabe, eu sou formado em técnico em informática, pelo SENAC, e a brincadeira começou toda no Ragnarok. Como? Porque no Ragnarok, tinha como você criar seu próprio servidor. Ali que eu comecei, né? Era a Kronos Emulador o nome do servidor. Onde você pegava e ia configurando um script, essas coisas. Só que no Ragnarok, por exemplo, no Arc, hoje é um vídeo muito mais simples. Você só configura o que é ali, o que é lá, dá play e pronto. Dá um play ali e pronto, né? Quando você faz isso, já tá rodando o servidor. O Ragnarok não era bem assim. Você tinha que configurar NPC, tinha que configurar script. Tipo, você tinha que configurar como o programa ia rodar lá dentro. Você tinha que rodar um programa chamado Champ, que é... Você meio que muda a sua rede ali, como se fosse um servidor interno, né? Então você consegue subir site, dessa forma, um monte de coisa. E eu fiz isso. Eu cheguei a criar um site onde você tinha aparecido... Só que as pessoas estavam online, você podia ter um cadastro, que era uma parte em PHP, já... Tipo, um monte de coisa que eu já mexi, que depois, quando eu fui fazer o curso no Senac, que depois eu percebi que, tipo, eu tava mexendo com umas coisas muito avançadas e eu nem sabia. Tipo, eram as coisas que eu aprendi, tipo, muito novo, eu nem sabia. Acho que isso daí foi onde eu comecei a tomar rumo pela parte de TI. Então é aquelas coisas que você faz quando é novo que acaba influenciando no que você vai ser mais tarde. Então, muitos anos depois, que eu fui pro Ragnarok, e depois eu joguei muitos... Acho que uns três anos também Smite. Também me diverti muito, só que... O Smite, cara, é aquele negócio. Tipo, a gente começava, era todo mundo feliz. Tava todo mundo lá na Disney. Aí, depois de umas cinco horas jogando, né, que o negócio era... Espera aí, acho que já teve live, tipo, live não, né? Já teve Cal, com meus amigos, que deu, tipo, 14 horas de jogo. Acho que até hoje, se eu logar lá, alguém vai me chamar pro grupo imediatamente. A gente era muito viciado mesmo. E o que aconteceu lá? A gente começava, tipo, jogar, só que depois de 14 horas, era um erro de alguém, o negócio já fervia. E por causa disso, acabei largando o Smite. E peguei firme no Ark, né? No Ark, eu acho que quando eu comecei a jogar assim, um pouco antes de conhecer a Gabi, eu devia ter umas 600, 800, 700 horas, mais ou menos. Em pouco tempo, no Ark que eu fui ver, eu já tava com 1.400, jogando lá com o pessoal. Aí, onde foi, eu conheci o Thiago, Gabi, Imperador, toda a galera, né? E nessa época, até um pouco antes, que eu acho que é onde começou a história mesmo, foi com o Imperador. Que a gente jogava ali, junto com ele, eu comecei a fazer alguns vídeos com ele. Tipo, ajudando ele e tal. Não eu que fazia, tá? Ele que fazia o vídeo pro canal dele. E eu ajudava a fazer algumas participações. E aí, nessa, a gente foi até pro servidor do Pedrão, a gente jogou lá um tempo, que foi uma série... Eu acho que era o Anunnaki, eu comecei a live, era uma coisa assim. E pra quem já viu, conhece aí o Pedrão, tinha uma gerboa que ele andava lá, que era uma gerboa que até ele clonou de mim, tá ligado? Era uma gerboa que era difícil achar. E eu lembro que eu tinha conseguido achar essa gerboa. Então, pra quem viu aquela gerboa do Pedrão, na verdade era minha, é a gerboa que ele clonou. Então, galera, aí... Eu fiquei muito tempo gravando com o Imperador. E eu comecei, eu conheci a Gabi, né? Já era isso um tempo depois. Foi onde eu ganhei as maiores partes ali, como eu disse, de Ark, né? Que eu ganhei muitas horas mesmo. E, tipo, no começo era só amizade mesmo. A gente jogava, tipo, porque a gente começava a criar Dino junto. A gente foi pro Ragnarok, criou um castelo. Começou e foi por aí. E nessa a gente foi se conhecendo e ficavam gostando um do outro e por isso estamos juntos até hoje, né? Então, acho que isso aí é a minha história inteira aqui de game. Não é uma história tão longa, né? Tipo, acho que deu pra resumir bem aí. Então, essa é a galerinha. Esse aqui é o especial de 1K. Espero que tenham gostado aí. E muito obrigado a todos. Lembre de se inscrever no canal, que ajuda bastante. Deixa aquele likezão. Isso aí, então, galerinha. Valeu, falou. Fui.